Mamãe, como é bonita e linda a natureza Mamãe, como é bonita e linda a natureza Olha como é linda, como é linda a natureza Cada fruto que cai pra mim é uma beleza Cada fruto que cai pra mim é uma beleza Olha como é linda, como é linda a natureza As aves cantam com tanto amor A mata é linda, cheia de flor E as borboletas vivem a voar Mãe, natureza, vem me abraçar Quando a chuva cai A mata fica em festa Que lindo Fecunda a terra Alegra floresta Essa mata linda não pode acabar Vamos ter cuidado com a terra e o ar Vamos ter cuidado com a terra e o ar Ainda não pode acabar com a terra e o ar Ainda não pode acabar com a terra e o ar